A justificativa do presidente da Câmara de Itaubaté para o atraso na votação de orçamento deste ano são os erros técnicos nas emendas propostas pelo Legislativo no final do ano passado. O orçamento foi aprovado no ano passado, foi remetido para a Prefeitura esse ano. O prefeito resolveu não promulgá-lo imediatamente devido ao número de emendas. Nós aprovamos 57 emendas e uma verba de remanejamento de 2%, um percentual. Ele achou que com esse número elevado de emendas, algumas delas inclusive com imperfeições técnicas, poderiam ser e devem ser corrigidas pela Câmara. O gerente de planejamento organizacional da Prefeitura aponta algumas das imperfeições identificadas nas 57 emendas apresentadas. Por exemplo, a reforma do cadeão. Existe um orçamento para essa reforma e existe emenda tirando essa verba dessa reforma. Então, em tudo isso há uma necessidade. Neste momento, o Legislativo está em processo de análise dos erros, mas identifica outra falha em defesa ao atraso da definição orçamentária, a falta de comunicação entre Câmara e Prefeitura. Essa falha já vem ocorrendo quase todo ano. Os vereadores têm aquela vontade de colocar as emendas, eles têm a demanda que naturalmente nascem diariamente nos seus bairros, nos seus redutos, e eles querem naturalmente pontuar algumas emendas. E nessa pontuação, acaba atendendo uma parte das reivindicações da Câmara e não atendendo o que o Executivo quer fazer. Sem aprovação do orçamento de 2010, a administração é obrigada a trabalhar com o mesmo valor utilizado no ano passado, pouco mais de R$ 420 milhões, dividido pelos 12 meses. De acordo com o gerente de planejamento, a condição limita os gastos da Prefeitura nesta época de pagamento dos precatórios e próxima ao Carnaval. Isso deixa um pouco engessado e algumas tratativas que tem que ser feitas, até algumas verbas que tem que se dividir. Até que o impasse seja resolvido, este cientista político ressalta que a população é a principal vítima. Prejudica o quê? Os grandes projetos de investimento da gestão deste governo que está aí. O que não pode ser prejudicado são os serviços essenciais do cotidiano.